Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a minha voz ao Senhor, meu Pai, que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja ela, mas a Tua voz, Senhor. Que eu seja um canal, Senhor, que possa levar a Tua Palavra até os confins da terra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nessa oração do meio-dia, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo povo do Rio Grande do Sul, Senhor. Senhor, tenha misericórdia daquele povo, Senhor. Ô, meu Pai, veio chuva, veio enchente, agora veio frio, Senhor. Ô, meu Pai, aplaca, Senhor, o Teu furor, meu Pai, contra aquele povo, Senhor. Ô, meu Pai, eu te peço, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Ô, meu Pai, tenha misericórdia. O Senhor disse para Abraão que se tivesse um justo em Sodoma, que o Senhor não destruiria a cidade, Senhor. Ô, meu Pai, por isso eu te peço, baseado nessa palavra, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar dando um conforto também, Senhor, para aquelas pessoas que perderam os seus entes queridos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, proteja e abençoa e dê a Tua direção para aqueles que estão ajudando, meu Pai, de uma forma ou de outra, Senhor. Ô, Senhor, toca no coração daqueles que ainda não ajudou, para que possa estar ajudando, meu Pai, nesse momento tão difícil que aquele povo está passando, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, ah, meu Pai, que o anjo da cura esteja passando, que aonde estiver uma pessoa com uma dor, que ela seja curada e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, salva a Tua igreja, proteja, abençoa, Senhor, e não permita que as portas do inferno venham a prevalecer sobre ela, Senhor. Dê a Tua direção, Senhor, para aqueles que pregam a Tua palavra, para que eles estejam pregando aquilo que o Senhor ensinou, Senhor, e aquilo que o Espírito Santo está ensinando nos dias de hoje, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o anjo da cura esteja passando, Senhor, que aonde estiver uma pessoa com uma dor, que ela seja curada e o Teu nome glorificado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que ainda não recebeu a promessa do Senhor, meu Pai, que venha receber agora e seja uma testemunha do Senhor, meu Pai. Onde quer que ela for, que o Teu nome seja glorificado através da vida dela. Ô, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja repreendido todos os espíritos das trevas que estão atuando, meu Pai, sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul, meu Pai. Sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo. É o que eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus. E quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.